Saída no Sinop. Recuperação já mais uma vez do Corinthians. Vem agora Caetano. Joga até o Fabrício Moia. Tá de frente, faz o corte, pé direito. Bateu pro gol! Gol! Gol do Corinthians! Do menino que tá pedindo passagem no time de profissionais. De Fabrício Moia. Bota um sorriso na galera. Mostra porque você é um 10. Mostra porque você é fera. Puxou de pé direito. Escolheu. Bateu. Gol não foi na bola. Nada pode fazer por todos os ângulos pra você curtir. Fabrício Moia. Camisa 10. Ele faz mais um na Copa São Paulo. Um pro Corinthians. Zero Sinop. Moia. A São Paulo do Defante Mal Júnior. Vem Janderson. Cruzamento. Sabra Dudu. O jogador na frente pro Moia. Uma, duas vezes. Trabalha com o Fessim. Fessim tá na área. Fez a pinta do primeiro. Com o segundo. Tocou a bola por dentro. Trouxe a linha pro Celere. O goleirão da Broca em todo mundo ali. O Lucão. Rony. Na velocidade pela direita. A tentativa do Janderson. Devolução pro Rony. Pé direito. Bateu pro gol ali. O atacante. O setra Vande. O João Celere. Ganha o escanteio. Mais uma vez. Celere bateu. Fechou ali no primeiro pau. O Lucão. Tem escanteio. Torcedor do Corinthians. Feliz da vida. Corinthians 1 a 0. Gol do Fabrício Moia. Aí o Piton. Já se manda pela esquerda. Aberto pra jogar o Janderson. A bola curtinha. Se movimenta pro Oya. Oya pra Janderson. Segura pela esquerda. Faz o cruzamento. Boa bola. Chegou pro Fessim. Faz o tiro. Gol do Corinthians. Rony. Camisa 8. Ele fez o primeiro gol. O Corinthians tá com a Passapalmo. Ele faz o segundo da noite de hoje. Você vê de novo. De pé em pé. Chega o Corinthians. Bola pro centroavante. Primeiro. O Janderson. Jogando pela esquerda. Depois ali a função de pivô. A perfeição do centroavante. Você vê de novo. Por todos os ângulos. Pra você curtir. Com a chegada do zagueirão também. O toque do Rony. O Rony marca. Oferece. Pate no peito. Come a bola. O Corinthians amplia. Rony. Dois pro Corinthians. Zero. O Corinthians amplia. Rony. Dois pro Corinthians. Zero. Sinop. Tá linha de defesa. Ou seja. Os quatro defensores. Vamos ver esse lançamento. A falha do goleiro. Vamos ver se a bola pra esquerda do Piton. Piton põe a bola na área. Pro Oya. Rebate pra cortar ao William. Passar pra pela direita. Mais uma vez do Janderson. Volta pra ele. Tentativa do Janderson pela direita. Tenta fazer a finta. Consegue. Cima do Janderson. Já levou o pé direito na bola. Tentativa do centroavante. Não deu certo ali. O Celere. A bola vai embora. A equipe profissional. Tentativa mais uma vez do centroavante. Ali do Heitor. Sobra do Daniel. Pé direito na bola. Que jogada do tiro do Sinop. O Daniel viu a oportunidade. Tirou. Você vê de novo. Centroavante. Tentou de bicicleta ali. O Heitor. A sobra do Daniel. Que fez a finta. Pé direito. Bate pro gol. Vai embora. No nosso intervalo. Vamos apresentar o gol. Está com a Passapauro. Tendo bronca ali. O Janderson tomou duro. E está devolvendo a bronca. Igor pela direita. Faz a finta. Puxa a bola. Pé canhoto. Pateu para a mão. Para a defesa do Lucão. Chega o Corinthians. O lateral Igor. Fez a jogada. Cortou. Para dentro. Bateu de pé esquerdo. O Lucão faz a defesa. Os representantes do Sinop. Na Copa São Paulo. Já se manda pela esquerda. Aqui o Lucas Piton. Faz a finta. Está na área. Rolou para trás. Vem defesança do Lucão. Tem um rebote. Gol. Gol do Corinthians. Do centroavante. Esmão Celere. Oferece para o papai. Oferece para a mamãe. Gol de camisa. Nove. Gol de centroavante. Gol de Celere. Ele dominou. Girou. Bateu. O Lucão fez a defesa. Ninguém chegou. Você vê de novo por todos os ângulos para você curtir. Piton pediu. Se apresentou. Girou Celere. Quando não defendeu. Não chegou. O zagueiro. A bola entrou. O Corinthians amplia. O Corinthians faz o terceiro. Corinthians. Um. Dois. Três. Sinop. Um. Ricardinho. Parte o camisa. Sete. Para a direita. Igor. Bola para ele. Igor chega. Pé direito. Faz o cruzamento. Esporta TV. Somos todos campeões. Daqui pela esquerda vem o time do Corinthians com o Lucas Piton. Já passou o Fecin. Fecin olhou. Calibrou. Cruzamento. Vai em cima. O zagueirão não achou nada. Tem a sobra. Tem a fita do Janderson. Dribuiu o primeiro. O segundo. O terceiro. O rogão para trás. Tato. 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 Gol do Corinthians. Do artilheiro da temporada passada. Natan. Ele chega. Ele comemora. Depois de uma jogada sensacional do Janderson. O Natan faz o dele. E você vê de novo. Jogada pela estrela do Fecin. Fecin mudou o lado. Não achou nada. O zagueiro banga. Aí, ó. Fez a fila. Fez a fieira. Fez a finta. Pela jogada. Um golaço do Corinthians. Está a conclusão do Natan. Por todos os ângulos para você curtir. Janderson fez a fila. Aí, ficou fácil para o Natan. Natan vai lá. Toma. Tapinha. Tem compromisso. Natan. Tem aliança. Tem coraçãozinho. Tem gol de Natan. O Corinthians amplia. Ricardinho. Antecipação precisa. Faz a bola na área. Tentativa. Se aqui na esquerda não chegou no Vitinho. A bola volta para ele. Ajeita o Vitinho. Pé direito na bola do Vitinho. Até na junção das traves. O Vitinho. Dá o sinal de positivo. Ele ia fazer um golaço. Você vê de novo. A bola vai embora. Essa é aquela bola. Pérebra. Tá bom.